Hello my friends, my boys, my girls, aqui é o Lorde de C, e vou ter aqui com mais um vídeo bem rápido Um tutorial de como consertar esse erro aqui Grand Aft Auto 5, fechou inesperadamente, você pode clicar em modo de segurança e tentar novamente Que não funciona, continua dando o mesmo problema Eu consegui ir no meu computador, que é o Windows 7, a resolver isso Mas só que eu estou fazendo esse tutorial pelo notebook É simples, fácil, e foi o único jeito que eu consegui Não consegui ir baixando a solução, não consegui nada Foi desse jeito que eu consegui Só consegui porque eu baixei pelo Social Club Eu não sei se pela Steam consegue fazer o mesmo jeito que eu consegui Mas eu vou ensinar aqui como eu consegui pela Social Club Quando você baixa aqui pelo próprio site da Rockstar Itaos Então aqui, se você baixou por aqui, com certeza você tem isso aqui GTA 5 Setup Tolls Que é quando você clica aqui para baixar Então você tem isso, pronto Deixa ele, se ele estiver em download ou não tiver Você vai precisar rebaixar, rebaixa, tranquilo O que você vai ter que fazer vai ser bem simples Aí diz colocar o C, Windows, System 32 Aí vai em DirectX Aqui ó, DirectX seria esse D2, D1 Até o que tiver aqui ó, D3 Faz assim, exclui Alguns não vai dar para excluir Como esse D2 Ele não vai dar para excluir Então você só põe em Ignorar Isso aqui ó Você põe em Ignorar Todos que tiverem aqui, não dá para excluir Você põe em Ignorar Beleza Agora você vai em Sys, WoW, 64 Mesma coisa Procuro, DirectX Aqui ó Apaga, apaga isso aqui tudo Apagou? Beleza Vai no Setup Aí vai estar lá a opção de Reparar Quando você for Reparar Ele vai conseguir instalar o DirectX E você vai conseguir abrir o GTA Beleza? Então é isso aí pessoal Espero que vocês Que tenha ajudado vocês Nesse esquema aí E é isso aí É o favorito aí para ajudar na divulgação Comente também aí Se você achou também uma outra maneira De conseguir Abrir o seu GTA V para PC E é isso aí Abraço Fique com Deus Fui